Meus amigos, hoje é dia 12 de fevereiro e é um grande dia. Veja essa foto aí do Tribunal de Justiça de São Paulo. O canal Terça Livre, esse do Alan dos Santos, ele estava há muitos dias, ele tinha sido fechado, derrubado, na verdade ele foi banido, o Alan dos Santos, o Terça Livre, foi banido do YouTube. E hoje, por uma decisão memorável do Tribunal de Justiça de São Paulo, o YouTube foi condenado, recebeu a determinação de devolver esses dois canais do Terça Livre sob pena de multa diária de 5 mil reais. Não é nada, em vista do prejuízo enorme que a empresa Terça Livre teve, está tendo, com o canal fechado e sem receber nada. e todos os seus patrocinadores foram tirados pelos Sleep Giants, pelas Big Tags e pelo YouTube, por perseguição, porque é um canal conservador, pura perseguição. Então, hoje foi uma grande vitória da democracia, uma vitória do Brasil, uma vitória dos conservadores, uma vitória da liberdade do povo brasileiro. Onde é que já se viu censurarem canais, que é uma coisa que todo mundo deveria ter acesso livremente, as pessoas têm liberdade de opinião, tem uma constituição que, por enquanto, não está sendo respeitada, mas é a nossa lei maior e tem que ser respeitada. Onde é que já se viu um bando de esquerdista maluco aí derrubarem as pessoas, os conservadores? O problema, pessoal, que o pessoal conservador é desunido, infelizmente nós somos muito desunidos. Vejam isso aqui, eu fiz uma relação aqui, peço a todos que vejam, que copiem, que travem o vídeo para ver, 51 canais conservadores mais tops da internet, simbolicamente, né? Então, começa pelo Terça Livre, que está voltando, do Alonso Santos, e depois ali tem vários canais. E vejam só, pessoal, eu escolhi, temos muitos canais com mulheres guerreiras, com mulheres cultas e preparadas, que defendem a democracia, que defendem a família, que defendem as crianças, os homens, defendem os idosos, defendem todo mundo, as próprias mulheres. Vejam aqui, eu elenquei 10 das maiores pessoas mais que estão presentes no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Instagram ou no Telegram. Essas pessoas estão presentes todos os dias nos noticiários. São mulheres guerreiras que defendem o presidente, que defendem a democracia, defendem a liberdade. É a Ana Paula Henker, é a Antônia Fontenelle, uma guerreira, jornalista. A Bárbara do canal Te Atualizei, a Bia Kizis, deputada federal, a Carla Zambelli, deputada federal, a Damares Aldos, a nossa ministra da Família e dos Direitos Humanos, a Fabiana Barroso, advogada, a jornalista Leda Nagli, que muito defende o presidente e os conservadores, a Paula Marisa, professora, que tem um canal aqui no Sul, a Valera Bernardo, advogada, e muitas mulheres famosas, eu deixei fora, porque elas são pessoas que elas atuam muito, trabalham muito e elas estão presentes em vários canais e as pessoas não vão conseguir segui-las assim. Mas deixei fora a Ferronato, deixei fora muitas mulheres que têm canais. mas, e também aqui temos outras pessoas, temos advogados, professores, filósofos, jornalistas, tem deputados, parlamentares, youtubers, olha só esse elenco de jornalistas aqui, começa com Alexandre Garcia, tem canal, Guilherme Fiusa, Ricardo Roveran, Mauro Fagundes, Kim Paim, Abram Juan Traube, Felipe G. Martins, Daniel Lemos, temos aqui o Leandro Ruschel, a Crítica Nacional, Renato Barros, Felipe de Bragança, Renova Mídia, Ailton Benedito Júnior, que é um jurista, Paulo Guedes, economista, temos advogados, temos várias pessoas que atuam diretamente. E pasmem pessoal, todos esses canais aqui, se juntar todos eles, não dá o canal do Felipe Moura, do Felipe Neto, por exemplo, que tem 42 milhões de seguidores. Todos esses canais aqui, um tem 100 mil, outro tem 50 mil, outro tem 300 mil, outro tem 200 mil, juntando todos não dá 25 mil seguidores. Isso é uma vergonha, o povo conservador não é unido, por isso que nós estamos apanhando dessa esquerda podre, os comunistas, usando a justiça para proibir os prefeitos de oferecerem medicação preventiva contra o Covid. As pessoas estão morrendo por culpa desses genocidas, nós não temos leis, não temos o Ministério Público que haja contra essa gente, nós não temos uma direita conservadora unida. Imagine se esses canais se unissem, quantas pessoas dariam? É uma vergonha, os canais conservadores aí não tem nem um quinto dos canais desses esquerdistas aí. Qual é a utilidade de um canal do Felipe Neto, a não ser fazer aquelas propagandas de crianças que eu não posso dizer nem a palavra. O Nando Moura, o que ele traz de útil para o Brasil, para a cultura, para a política, para a direita, para as pessoas? O que ele fez para ajudar na pandemia, combater a pandemia? Então é isso que eu me refiro, pessoal. Nós estamos perdendo porque a gente não se une e a gente não adere, não se junta, não se inscreve nesses canais. Meu canal, por exemplo, eu não faço live e não posto vídeo diariamente, o meu canal é bem pequenininho, vou fazer seis anos de canal, não tem nem mil pessoas ali. Então vejam bem, isso desestimula um pouco, mas a gente tem que trabalhar e tem que lutar pela liberdade, lutar pela pátria, pela democracia, pela família, pelos direitos das pessoas, direitos das mulheres, dos homens, das crianças, dos idosos, tem que se lutar, tem que se botar a cara a tapa. Isso é um trabalho perigoso e a gente tem que se arriscar, como muita gente faz, como o Alan faz, como o Bernardo Kirch faz, como o Gustavo Gayer faz, como o Paulo Figueiredo faz. Enfim, como todas essas mulheres que eu citei aqui, que eu mostrei os canais delas, que elas lutam muito e nós temos que fazer isso. Isso é que precisa. Nós precisamos de cultura. Tudo que acontece na política é porque a gente não está acompanhando a literatura, não está acompanhando a cultura. Tudo que acontece na política começa na literatura, começa na história e por aí vai. Primeiro acontece lá na literatura, primeiro acontece na arte e depois acontece na vida real. Eu tenho um site, que eu vou deixar o endereço do site ali, com vários livros aqui, para baixar gratuitamente, fazer download. As pessoas, às vezes, não têm computador ou não têm livraria, não podem comprar ou estão longe. Esses livros são caros, mas deveriam ser colocados de graça para todo mundo ler. Livros fáceis de ler e de entender. Olha aqui, Warhol, 1984. É o que está acontecendo no Brasil agora. Conservadorismo. O que é conservadorismo? Está ali o Roger Scruton. Conservadorismo, um livro maravilhoso. Nova Ordem Mundial. As pessoas precisam saber. O Olavo de Carvalho, imbecil coletivo. As pessoas precisam saber o que é um imbecil coletivo. O que é ser imbecil e o que é ser idiota, que não é a mesma coisa. Tem as definições ali. Tem aqui os psicopatas no poder. Coisas interessantíssimas. Marxismo cultural. A nossa cultura foi destruída, foi esquerdizada. Nós estamos no meio de uma cultura comunista, uma cultura marxista. Mas as pessoas não têm condições de acessar por falta de tempo, porque não conseguem ler, não têm tempo para ler, ou não compram os livros, ou não têm acesso aos livros. Mas está tudo no YouTube de graça. É só baixar. Então tá, pessoal. Agradeço a todos. Se inscrevam nesse canal. Agradeço a todos aqueles que já se inscreveram. Verifique se ainda continua inscrito. Acione o sininho lá para ser notificado dos vídeos que eu vou fazer. E o meu canal é esse aqui, César Ramos. E o site que eu disse que eu tenho, onde estão os livros, aí ó, justiça e politica.com. Você vai lá no YouTube, ali, ou no Google, coloca ali www.justiçaepolitica.com, tudo junto. Vai abrir o canal, você vai lá nos livros e baixa o livro que você quiser. Olá, pessoal. Tudo bem? 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 Eu estou bastante contente de receber agora há pouco a notícia no Twitter. O próprio jornalista Alan de Santos colocou, postou no Twitter que o Tribunal de Justiça de São Paulo acaba de obrigar o YouTube do Brasil. Determinou que o YouTube do Brasil restabeleça os canais, devolvam os canais do jornalista Alan de Santos, o Terça Livre e o seu canal, né? Os seus canais que devolvam sob multa de 5 mil reais diários. Eu acho que já é uma grande vitória, uma grande vitória que nos deixa com a esperança de que a justiça ainda existe, por incrível que pareça, apesar de tantas injustiças que estamos sofrendo, né? Tantas perseguições políticas, tantas perseguições do YouTube, do Twitter, do Google, Facebook, Instagram, enfim, a gente ainda encontra uma esperança, essa esperança que veio determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual eu dou meus parabéns. Mas nós vamos aí, eu vou mostrar para vocês o que na verdade, né, está acontecendo aqui, é o Tribunal de Justiça de São Paulo, aí dentro é que se resolve, hein?